E aí galera, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser fora de casa, eu tô aqui no Vancouver Harbor Flight Center esse aqui é um aeroporto aquático, como vocês podem ver, tem vários aviões anfíbios ali do lado e a companhia aérea que tem mais tráfego aqui é a Harbor Air, que é uma das companhias aéreas com maior número de avião aquático no mundo e esse aqui é um dos aeroportos aquáticos mais movimentados do mundo também. Aqui tá a torre de controle mais alta do mundo e tem muita coisa mais legal para falar sobre esse lugar. Vancouver tem vários aeroportos aqui pela região, no Aeroporto Internacional de Vancouver também tem uma base aquática que a galera usa para voar, mas essa daqui fica no centro da cidade, é bem mais conveniente para turista ou galera que trabalha aqui no centro para viajar para cidades aqui perto, eles têm várias rotas, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês as rotas que a Harbor Air faz aqui perto. Das companhias aéreas que tem operação aqui nesse aeroporto, a Harbor Air maior delas, então a maior parte dos voos que tem aqui é com eles. Agora mesmo eu consegui ver os três deles pousando um atrás do outro e depois decolando um atrás do outro, é bem legal de assistir. Aqui no Canadá a aviação é uma coisa muito grande, aviação civil, muita gente tem carteira de piloto, muita gente tem seu próprio avião anfíbio, o Canadá tem muitas ilhas, são 50 mil ilhas e também 2 milhões de lagos, então faz bastante sentido querer pousar na água, então tem bastante que usa isso como um meio de transporte. Para ir de Vancouver para as outras cidades você tem que pegar uma balsa e levar o carro, então ter avião assim é uma opção muito boa, dá para você ir para os lugares bem rápido. Eles oferecem aqui também bastante tour aéreo, Vancouver é uma cidade turística e tem muita gente que vem para cá. Aqui do lado de onde eu tô tem um lugar que chama BC Place que é onde os navios cruzeiros param, então toda semana chega 3, 4 mil pessoas em cada barco e uma boa parte dessa galera quer passear aqui na região e para alugar carro e ficar dirigindo para os outros lugares, às vezes não dá muito tempo, então tem muita gente que pega um aviãozinho aqui, faz um tour aqui por perto e volta. Tem mais um se aprontando para decolar ali. Como o aeroporto aqui não tem uma pista, eles têm uma área aqui designada para fazer as decolagens e pousos, o vento normalmente bate nesse sentido, vindo do oeste para o leste, que o mar aberto está naquele lado ali. De vez em quando eles mudam, eles decolam para o norte em vez de oeste. Tem um parque aqui na nossa frente com árvores bem altas, então quando eles têm que pousar no outro sentido, eles passam baixinho em cima do parque, é bem legal de assistir. Então hoje eles estão decolando um pouco mais ou menos ali para o norte, noroeste. A galera da torre de controle aqui é super legal, várias vezes que eu tô voando aqui em cima de Vancouver, levando um amigo para passear ou só fazendo treino mesmo, a gente pede para dar uns rolês por volta da cidade. A galera da torre é bem legal, eles sempre deixam a gente voar aqui perto. O espaço aéreo da torre de controle vai do solo até 2.500 pés de altitude, para cima disso é espaço aéreo do Aeroporto Internacional de Vancouver, que não está muito longe aqui da gente. E eles cobrem o espaço aéreo aqui em volta da cidade inteira, até 2.500 pés. Da pontinha lá de West Vancouver até Second Narrows Bridge e aqui um pouco mais para baixo, baixo. Tem muito helicóptero também que decola e pousa aqui atrás, tem uma companhia de helicóptero e também alguns helicópteros que fazem transporte médico de hospital. É a torre mais alto de controle em relação a onde os aviões pousam, porque aqui eles pousam no nível do mar e a torre está a 400 e poucos pés de altura comparado a onde os aviões estão. A torre não tem uma torre própria, ela está no topo de um prédio de 30 andares, então ela está bem lá no alto e o escritório da galera tem uma vista sensacional. Esse tipo de aviação faz muito mais sentido aqui no Canadá do que no Brasil por alguns motivos. O relevo aqui no Canadá é muito diferente no Brasil, aqui tem muita montanha, então tem lugar que não é acessível de carro ou é muito chato para chegar até o lugar de carro. Por exemplo, aqui em Vancouver, para ir para alguns lugares você tem que pegar um barco e demora bastante tempo e também não sai muito barato ficar levando carro. Então pegar um voo pode ser muito bom. Tem cidadezinhas mais lá para o norte da província que é muito chato dirigir até lá, você tem que dar uma volta gigantesca por volta das cadeias de montanha, então voar de um lado para o outro é muito fácil. No norte da província até médico, advogado, juiz, esse tipo de gente que trabalha todo dia em cidade diferente, eles só usam avião porque não dá para dirigir entre um lugar em outro em muitos casos e avião que pousa no lago normalmente é uma opção muito boa, principalmente durante o verão. Esse aeroporto aqui é um aeroporto internacional, então tem uma alfândega aqui, dá para voar para a em Seattle, se você tiver um visto americano e vier visitar Vancouver, dá para você fazer uma viagem de um dia para lá e voltar. Se você quiser também dá para dirigir até lá, mas de avião, o tour é bonito, eu sempre vou aqui na região e eu posso confirmar que é muito da hora. A companhia era que eu mencionei, a Harbor Air, é a maior companhia que opera nesse aeroporto, eles começaram há 30 anos atrás, eram só dois pilotos levando a galera que vinha para cá comprar madeira, eles têm bastante floresta para fazer logging, então eles pegam as vigas e levam para os lugares e muita gente vinha para cá e eles tinham que visitar diferentes portos para ver a madeira e os produtos que eles queriam comprar e exportar, então a Harbor Air começou assim, levando gente que veio para cá a negócios para comprar madeira e de pouco em pouco foi expandindo, comprando mais aviões e até antes da pandemia eles levavam cerca de meio milhão de passageiros por ano, é muita gente, principalmente se você pensar que os aviões são pequenos como esses que a gente está vendo aqui. Eu nunca voei nesse tipo de avião, eu estava até pensando em tirar minha carteira de avião aquático para poder trabalhar numa dessas companhias aéreas aqui, aqui na província de British Columbia tem bastante opção para esse tipo de voo, como eu mencionei antes, muito lago, muita cidadezinha pequena que não dá para acessar de outra maneira e também diversas ilhas aqui perto que a galera voa entre elas. Esse tipo de avião não faz voo noturno nem por instrumento, avião aquático tem que voar de dia com referência visual no solo, então quando está chovendo ou tem nuvem muito baixa eles não voam, se tiver nublado com nuvem a 3 mil pés eles até podem voar porque como eles vão de cidade litorânea para outra também aqui na costa, eles voam em cima da água abaixo o tempo inteiro, eles nem sobem muito para fazer esses voos que eles fazem por aqui, normalmente 1.500, 2 mil pés depende de onde eles estão indo e vindo, se você quiser abrir o flight radar e monitorar um desses voos, está sempre rolando, você pode abrir aqui na cidade de Vancouver e achar. Aqui, alguns desses aviões eles viajam a 500 pés de altura daqui para o destino, então eles vão bem baixinho mesmo, porque eles estão voando em cima da água, eles vão pousar na água em outro lugar também, então eles não precisam subir tanto, a menos que eles estejam fazendo algum tour aqui em cima das montanhas, aí tem que subir um pouco para evitar o terreno. Ó, desculpa o barulho, mas estou no aeroporto, né? Aqui em Vancouver chove bastante durante o inverno, então a gente não vê esse tipo de avião voando tanto, mas agora que a primavera está aqui, o verão está chegando, esse tipo de voo rola o tempo inteiro e é muito legal vir aqui para assistir os aviões voando. Bom, eu acho que por hoje é só, eu vou tentar fazer mais vídeo nesse esquema aqui, eu vou para outros aeroportos aqui na região de Vancouver para falar um pouquinho, mostrar eles e assistir também os aviões pousando e decolando para mostrar para vocês. Eu também vou colocar aqui o site desse aeroporto, aí vocês podem explorar um pouquinho as companhias aéreas, Harbor Air é a maior, muito R, né? A Harbor Air é a maior companhia aqui, ela é dona de algumas outras, é Whistler Air, South Spring. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like aí se você curtiu esse formato, se você tiver qualquer dúvida sobre o curso de piloto ou a vida de estudante aqui no Canadá, é só mandar uma mensagem no Instagram, o link vai estar aí embaixo, eu vou deixar ali na descrição. Se inscreve no canal, esse ano tem um vídeo por semana, toda semana e a gente se vê semana que vem. Valeu! Tchau! 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 Tchau!